Se eu falar corre, você corre, eu gostei de ir a correr, você corre E depois? Que correr? Só por ti Segurando assim A gente não segura ali embaixo como antes? Só eu É assim só E eu vou ficar assim em cima de você Isso Ah é? Segurando aqui Você vai ficar do meu lado, que nem nós treinamos Ah, entendi Quando a gente correr Você não coloca a mão na barra por enquanto Mas a gente vai correr em pé? A gente faz Se não, assim Você ficou correndo e tem nada Você vai correr em pé Não, mas eu quero dizer assim, por exemplo A gente vai correr Mas como é que a gente vai correr assim, desse jeito? E como você vai começar aí embaixo? Automático Ah é? Só correr Com o direito aqui e correr Tchau, gente Tchau, já tá indo? Vai, amiga Te desculpa E eu não posso te segurar no ferro Não, só com ele Posso segurar aqui? Pode Pode incomodar se você segurar ali Vou te apertar Só estica a tua mão Na minha esposa, normal Assim? É Eu não vou cair? Não? Não Ó, pé esquerdo na frente O pé direito lá pra trás? Isso É, assim? Só corre E corre Nada mais Nada mais Tá preparada? Sim Bora Tchau, gente Eu te amo, amiga Tchau, amigo Tchau, amigo Tchau Relaxada Olha que lindo Meu Deus, Gabriel Que lindo Gente Que coisa linda Posso soltar a mão? Pode Espera um pouquinho mais Que coisa linda É Pai Relaxada? Sim Lindo Pode soltar a mão agora A parte da turbulência que eu te falei Já passou quase tudo Sério? Agora tá marido Que lindo, gente Lindo demais Pode cruzar as tuas pernas, tá? Cruzar? É Vai ter pra chegar lá no fim de cala Aham Uma zona sul lá Que bonito, meu Olha isso A daqui de cima é outros 500 Maravilha, meu Deus Obrigada, senhor Que lindo Que lindo Nossa foto vai na direita, ó Abra e braço, braço na piaça Uhuuu Olha o Cristo na nossa pia Hã? Pode chicar? Chique e trouxe as pia Olha o Cristo na Que legal, gente Tá limpinho Tá limpinho, hein? Nem parece que tava aquele... Já foi no Pitigal? Não tá nada de frio Não, nunca fui É a primeira vez Primeira vez e tal, né? Falei que ia valer a terra Né? Pode ter certeza que ninguém fez esse voo hoje Sério? Nossa Não sei É, comigo é assim É tudo no diferente Olha assim Olha só, gente Olha o pessoal, né? Meu Deus Uau Pariu Olha só Nossa, a intenção é ganhar e chegar lá do outro lado na pista Né? Chegar lá na área de pouso Mas por isso que às vezes a gente consegue chegar só até ali Se a gente ganhar a gente chega do outro lado É, ganha sim, ganha sim Olha aí Não tem perigo de tomar uma bala perdida aqui não? Não Não Aí ó, pode ser que a gente já funda o vídeo carro agora Olha só, gente Já? Eu nunca cheguei tão perto, vamos Olha que belezinha Que legal, hein? Olha só Que legal, né? Eu já morei na favela, entendeu? Então pra mim nada disso é surpreendente É tudo normal Olha esse pessoal então, mano Só nasceu Ninguém viu esse pessoal hoje Que coisa mais linda Meu Deus Olha só Olha que belezinha Olha que belezinha Olha só Olha só Olha só Olha só Que legal Olha só 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 A velocidade diminuiu Isso era turbulência? Não, diminuiu a velocidade dele Ah, entendi Mas está subindo mais Está bem fraco Você é bom? Não está ruim não, você vai ser mais boa hoje Sério? Pode ter certeza, lembra dos 5 minutos A Noelia só voa 5 minutos Sério, gente, é muito lindo demais Isso é natureza Bota as suas mãos aqui Relaxa o teu ombro agora Como é o nosso comando? Deslocamento de peso Bota o peso para a esquerda, ela vai para a esquerda Para tu ir saindo Você vai botando o peso para o outro lado Você vai botando o peso para o outro lado E ela vai saindo da curva Você não pode deixar senão a gente bate Vai, como é que eu faço? Assim? Isso aí Isso aí E agora sim Isso aí, vem saindo para a esquerda Espera um pouquinho Espera um pouquinho e a gente não pode sair do livro Que é onde a gente está subindo, entendeu? Aham Amanda, fecha essa câmera aqui para mim Essa Aí, pode abrir Abre aí Isso aí A gente vai só até a árvore Vamos voltar Que nem você fez, tá? Até chegar no porteiro Direita ou esquerda? Esquerda aqui? É Aí, lembra que eu te falei Vai saindo Vai saindo para a direita Vai saindo E agora? Abre os braços Ela vai tirar uma foto Os braços abertos Se voando com os braços Vai os dois Dois? É, abre os braços Direita Aqui? Direita E agora? Vai saindo para a direita Sempre tem que sair da curva Porque senão a gente bate nas árvores Ah Vou tirar uma foto assim, ó Bota os dois braços para baixo Não vai acontecer nada? Nada Os dois, assim ó Desmaiado Os dois para baixo E agora? A gente vai manter aqui Para a gente ficar voando um tempo Tá Para você aprender a voar Tá A próxima você já voa sozinho Tá Ó, relaxado o ombro Pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus Ombro sempre relaxado Tem que estar, não pode estar duro É Porque senão o que acontece? Ó, tá vendo? Tu tem que ficar sentindo a asa, ó E como é que eu faço agora? Direita ou esquerda? Esquerda Sempre esquerda Assim, agora? Deixa eu ir mais, ó lá Ó nosso coqueiro lá, ó Esquerda agora Aqui? Esquerda Esquerda Isso Agora vai saindo direita Aqui? Isso Eu tô meio nervosa Ó, passa aqui as mãos aqui, ó Abre os braços, os dois braços abertos Os dois Dois Os dois, ó, tranquilo? Pode soltar, agora olha lá na direita lá Abre os braços, braços abertos Um ano do trato Uhuuu Deixar assim Deixa eu assumir um pouquinho só pra gente ficar mais alto É É É É Vai ser melhor Vai ser melhor Vai ser Ah, beleza É 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a gente estaria subindo, tá ligado? Já tá ficando estreito pra gente ir lá do outro lado. Vou fazer um stories, né? Pode fazer. Claro. Só pra não cair. É, não, é melhor não. É melhor? Melhor não, porque... É, não, é melhor. Não, é melhor. Não, é melhor. Olha que lindo o mar. Tá abertinho. Nossa foto lá. Bracos abertos, dois braços. Uhul. Lindo. E até mais um solzão, hein? E não tem vento, eu achei que aqui em cima era super frio, tá mó calorzão, entendeu? É, é boa. Trenagem na copia. Tem, olha. Oh, meu Deus. Aqui na Rocinha tem um mirante muito maneiro Sim Na Rocinha no Vidigal A gente vai num quartinho lá Na Rocinha no Vidigal É Falaram que legal Barra da Lague? É, isso aí mesmo Vai lá Eu já morei aqui no Rio já Antes o Bromadril morava aqui Ó, aí sim, hein Nossa foto lá Agora vamos para o pouso É difícil? Não, o pouso é mais fácil que é recolar Entendi E vai gostar devagarzinho? É bem difícil, como é a sua emoção ou sem emoção? É, como você quiser Tá Só me fala antes que está acontecendo Não, não fala não Você não precisa fazer nada, né? É, não precisa fazer nada, né? Não Ótimo Olha o carro que chegou lá Aonde? Ele chegou lá Na praia? Aham Aí está o coelho, né? Deixa eu segurar só mais um pouco Não, não, não Ah, pra eles pegarem o pouso Aham? Pra eles empungarem o pouso Lembra da perna esquerda? Você vai me dar a perna esquerda Só por aí Você vai ficar em pé, tá? Direita aqui na pista, tá bom? Como assim? Aí na pista Sim? Segura aqui É, não precisa tocar na asa não, tá? Só aqui Sim Tá Tá Pode se enfriar a barriga? Aham? Pode se enfriar a barriga? Quase Para dentro de água? Para lá Vamos para lá Vem lá Ó Uhu 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 Uhuuuuuuu! Não fazia nada! Já está! Que legal! Valeu, Gabriel! Bate a cabeça! Obrigada! Vem aqui na frente! Olha lá na câmera e fala como é que foi, se valeu a pena! Foi uma experiência maravilhosa! E o Gabriel é tudo de bom! Valeu! Claro que sim! Super, super recomendado! Dez! Muito obrigada! Muito obrigada, Gabriel! Amei!